Resperta, povo meu Para o louvor e a adoração Desperta, povo meu Para bem dizer Aquele que é santo Desperta, povo meu Para o louvor e a adoração Desperta, povo meu Para bem dizer Aquele que é santo Desperta, povo meu Pois quero restaurar-te Desperta, desperta Desperta, meu Israel Meu amado Precisa confiar em mim Não perdes nada em acreditar E sigo ao teu lado Sou teu Deus Um Deus Um Deus apaixonado Desperta, povo meu Para o louvor e a adoração Desperta, povo meu Desperta, povo meu Para bem dizer Aquele que é santo Desperta, povo meu Para o louvor e a adoração Desperta, povo meu Desperta, povo meu Pois quero restaurar-te Desperta, desperta Desperta, desperta Desperta, meu Israel Meu amado Precisa confiar em mim Não perdes nada em acreditar Que sigo ao teu lado Sou teu Deus Um Deus apaixonado Precisa confiar em mim Precisa confiar em mim Precisa confiar em mim Não perdes nada em acreditar E sigo ao teu lado Sou teu Deus Um Deus apaixonado Um Deus apaixonado Um Deus apaixonado Sou teu Deus Um Deus apaixonado Um Deus apaixonado Boa noite, muito boa noite. Estamos juntos para mais uma vez rezarmos o terço e agradecer a Virgem Maria pelo dia de hoje. Nossa Senhora é muito boa, é muito generosa e sempre tem uma graça, uma bênção que ela traz de Deus para nós. Rezemos juntos o terço. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. Socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Santos Francisco e Jacinta, rogai por nós. Mas eu quero começar dando um feliz dia da mulher, a todas as mulheres. Que no dia de hoje você tenha sido muito abençoada, verdadeiramente. Olha, você é quem pode cada vez mais se parecer com Nossa Senhora. Ninguém na face da Terra pode gerar uma outra pessoa a não ser você. É ou não é? Um homem, por mais que ele seja qualquer coisa na vida dele, jamais vai ter experiência de dentro, no seu ventre, gerar uma pessoa. Sentir uma pessoa mexendo. as pessoas às vezes falam, ah, é um bebê, ah, é um bebezinho. É uma pessoa. Não é uma pessoa, uma pessoa pequena. Mas é uma pessoa, né? Tem que parar com essa mania de, ah, é um feto, ah, ainda não tem alma, ainda não sei o que que essa turma aí gosta de ficar falando, não é? Para poder arrumar desculpas, para poder matar aquela pessoa, não é? Mas é uma pessoa que está ali. a mulher, ela gera. Imagina que Nosso Senhor foi gerado verdadeiramente no seio de Maria. E dali, e como foi obra do Espírito Santo, não houve nem a cooperação de um homem. Então, a carne de Jesus, o sangue de Jesus, tem 100% do DNA de Nossa Senhora. Claro, Ele é Deus, e como Deus já existia com o Pai e com o Espírito Santo, não é disso que nós estamos falando, estamos falando da parte humana de Jesus. Jesus era homem, verdadeiramente. Ele chorou, Ele comeu, Ele andou, teve que se esforçar, trabalhar, dormir, acordar. Não era um robocop, né? Um robô. Era uma pessoa de verdade. Então, e foi gerado no seio de Maria. Então, a todas as mulheres, no dia de hoje, feliz dia das mulheres. Verdadeiramente. Que você tenha muita gratidão a Deus por isso. Só você pode gerar uma vida. Claro, sempre na cooperação com o homem, não será do Espírito Santo. Mas só você pode gerar uma vida. A cultura católica, o mundo católico, depende de você. Quando nós conversamos aqui, e aqui tem uma irmã que diz que queria também um diretor espiritual, depende de você. Sabia disso? Não depende de mim. Eu não tenho essa capacidade, eu tenho a capacidade, junto com a minha mulher, de gerar uma pessoa. Mas de mantê-la viva no ventre e dar à luz e entregar essa pessoa à humanidade, é você que tem. O homem tem um papel fundamental na concepção e depois também na criação. mas aquele primeiro momento é seu. Então pense, a imagem peregrina, como eu disse ontem, virá o Brasil. E virá o Brasil logo agora em maio. e no início, no pós-guerra, no pós-pandemia, estamos a falar de 1917, mas um pouco mais à frente. A primeira peregrinação. Nossa Senhora vai por toda a Europa e por toda a África, em países repletos de católicos, agradecendo o fim da guerra e o fim da pandemia. Nós voltamos em alguns países desses hoje não têm católicos. Foram dizimados por uma grande guerra, por uma perseguição religiosa, por um problema econômico que tiveram que mudar para outros países? Não. Apenas porque as mulheres decidiram não ter mais filhos. Não nasceram. Aquelas centenas de milhares de pessoas, talvez milhões, não nasceram. Entende como é importante o papel da mulher e como é importante o seu papel? Aonde estão os padres, as freiras, os engenheiros, os médicos, tantas e tantas e tantas pessoas? por isso, parabéns pelo seu dia. E já no primeiro mistério, nós vamos rezar. Hoje eu quero chamar todos os homens que estão comigo a rezar pelas mulheres e que para cada vez mais elas sejam fecundas. Cada vez mais possam gerar filhos para Deus. como aquela nossa irmã que disse que pediu útero emprestado a Nossa Senhora e logo em seguida engravidou. E que bom que isso aconteceu. Primeiro mistério, irmãos, por todas as mulheres, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Por nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Santos Francisco e Jacinta, rogai por nós. Muito bem, desculpe que eu tomei um pouquinho d'água, mas tem que tomar, né? Nós estamos, então, na semana da temperança é a virtude que contém a atração dos prazeres e proporciona o equilíbrio. Temos que ser equilibrados. e aprender a viver com moderação. A pessoa que alcança a temperança tem controle sobre as paixões, evita excessos nas vontades, na comida, na bebida, no sexo, na compra desordenada. Vou repetir. A pessoa que alcança a temperança tem controle sobre as paixões e evita os excessos. Então, essa é a nossa semana. E aí, nós temos aqui um dever de casa. Deixa eu ver. como é que nós andamos comendo por aí, muito ou pouco? Você recebeu isso aqui, está aí também, o pessoal às vezes consegue colocar aí na tela. comer menos que o habitual. Isso vai te ajudar. Entendeu ou não? Isso é um exercício. É tipo falar assim, faz 10 flexões de braço, 30 polichinelos, corre 10 minutos. Não vai melhorar o seu físico? Então, isso aqui vai ajudar você a melhorar em tudo isso que eu falei. Na bebida, na comida, nos excessos. Todo mundo tem que comer, todo mundo tem que beber. Mas você não precisa comer para morrer. E nem beber até ficar deitado no chão com o cachorro lambendo a boca. Então, vamos lá. Comer menos que o habitual. Ter paciência no trânsito. Aquele trânsito gostoso da Avenida das Américas até o centro da cidade. Ter paciência com os colegas de trabalho. Aqueles que não querem fazer nada. Que deixam o trabalho deles para você. Com aquela maior cara de pau possível. Entendeu? Não desejar o outro com malícia. Já te falei isso outro dia. Tira o peso do olho. Olha a pessoa, mas não come a pessoa com o olhar. Tira o peso. Olha apenas. Não comer doce. Não tomar nem vale café ou suco com açúcar. Ah, bem. Então eu posso tomar o café. Ah, então tá bom. Porque eu funciono muito mal sem café, sabia? café. Café me ajuda. Pessoal às vezes fala assim, ah, eu não tomo café porque eu não durmo. Gente, se eu não tomar um cafezinho, eu não durmo. É o contrário. Eu tenho que tomar um cafezinho. Antigamente eu tomava café com leite antes de dormir. Agora eu não posso tomar mais leite, de vez em quando eu tomo um cafezinho e durmo. Tem gente que não dorme, não sei. Beber somente água durante as refeições. Bem, isso é ótimo. Há quem diga, não sou médico, que a turma deveria não tomar nada durante a refeição. Eu não sei também se é isso ou se não é. Vamos ao segundo mistério. Eu quero rezar por você que é mãe. Dá mais nos dias de hoje. Você que é mãe, escreve aí. Sou mãe. Bota aí. Sou mãe. Você que é mãe, bota aí. Quero ser mãe. Então, criar filho não é brincadeira. Gerar filho menos ainda. Então, eu quero rezar por você. Porque, deixa eu falar uma coisa. Filho não pode ser fruto de porre. Filho é algo muito sério. e eu sei que você sabe disso. E eu sei que as mães se esforçam muito. Então, no dia da mulher, eu quero rezar pelas mães. Eu incluo a minha mãe, que já está no céu. Incluo a minha mulher, a Quênia, uma excelente mãe. Incluo a minha sogra, também, excelente mãe. e todas as mulheres que são mães. E que você possa ter em Nossa Senhora uma grande amiga. Tudo que você pensa, que você passa, Nossa Senhora já passou também. Todas as dificuldades. talvez ela tenha passado piores, e com certeza passou. Ela viu o filho dela apanhar injustamente e ser crucificado. Teve a alegria de vê-lo ressuscitado. E teve a alegria de ser levada para o céu em corpo. Mas isso não minimiza as dores que teve. E da adoção da cruz de todos nós, ainda vê muitos filhos indo para o buraco. Quero rezar então por você. Segundo mistério. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, sim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Santos, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Vamos responder umas perguntas aqui. A turma mandou pergunta. quaresma.tardicomaria.com.br faça a sua pergunta e a gente vai responder. Não nos esqueçamos que o dia de hoje é o dia da esmola. Esmola. Eu vou pedir que coloque aí o Pix, se você quiser fazer esmola para cá. Está aí. nós fazemos os pães, as quentinhas e temos toda uma evangelização aberta. 24 horas por dia. Nós precisamos muito da ajuda de todos. Todos. Todos que puderem ajudar. Se nós não temos o que vender, nós temos que pedir ajuda. E, por um outro lado, nós que estamos entendendo o que é ser católico, temos que sustentar a obra de Deus. Somos nós que sustentamos. Nós vamos imaginar que vem dinheiro de algum lugar porque não vem. O dinheiro vem do bolso de quem realmente é convertido. É isso que vem. O dinheiro vem do bolso de quem tem a consciência de que a obra de Deus precisa de sustento. É daí que vem. E eu peço a sua ajuda. Eu tenho muita coisa por pagar aqui. E se você puder nos ajudar, eu lhe agradeço muito. Vamos a algumas perguntas. É obrigado fazer o jejum de oito horas? Não. Mas é o nosso combinado. Obrigado não é. Mas é o nosso combinado aqui? É. o jejum de oito horas. Que não é um jejum, né gente? Você vai tomar café da manhã. Você vai jantar. Você só não vai comer um prato de comida na hora do almoço. E vai dar um dia de trabalho para o Senhor em jejum. É o início do jejum. O dia que nós chegarmos a fazer o jejum, a gente vai começar hoje, depois do café da manhã, e nós vamos até amanhã no café da manhã. Aí, aí, começamos. Agora nós estamos treinando. Mas claro, não é obrigatório. Faz se quiser. Mas se a gente nem começar a treinar, lembra? Da corrida, do polichinelo, da flexão de braço. Se não começar, não vai fazer. Muito bem. Tem situações que me sinto pecadora. Porém, não tenho a certeza se sou ou não. Mesmo assim, queria estar com meu coração puro. O que fazer? Bem, eu me sinto pecador sempre. Então, o justo peca sete vezes por dia. Então, é melhor se sentir pecador logo, tá? E pedir perdão a Deus. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque sou um pecador. É isso que nós precisamos. Queria saber como eu faço para conseguir a medalha. Essa aqui, né? Todo mundo fala. Cadê? Aqui. Essa medalha é dos servitas. É dos membros consagrados da tarde com Maria. A gente não pode vender. Eu nem sei se a gente pode fazer um outro modelo. Essa daqui é somente de quem é membro da tarde com Maria. Se você, um dia, for vocacionado e for membro da tarde com Maria, aí, tudo bem. Você pode ter. Como faço? Não tem igreja perto. Só assisto missa os domingos. Estou em pecado? Não. A missa obrigatória é o domingo mesmo. Se não tem igreja perto, não tem. Vai fazer o quê? Se não tem igreja perto, você mora numa fazenda, lá, sei lá, 200 quilômetros de distância. Você não tem como cumprir, né? Não é culpa sua. Também não é pecado não ir à missa dia de semana. O que nós falamos é que esse arco de sete dias é muito longo. Se você consegue diminuir esse arco, todo domingo, 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 todo domingo, toda quarta-feira, todo domingo, todo domingo, toda quarta-feira, todo domingo, toda quarta-feira, todo domingo, toda quarta-feira. Todo domingo, toda segunda, toda quarta, toda sexta, todo domingo. Entende? Você vai diminuindo esse arco. É o que eu falei ontem. Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Então, se nós podemos receber a comunhão, receba. Entendeu? Oi, Bertaldo. Bom dia. Bom dia. Boa noite. Minha dúvida não é relacionada à quaresma, mas a sua opinião sobre a teologia da libertação. Essa é uma opinião longa que não vou conseguir fazer aqui agora. Tem um perfil do Instagram que fala sobre a campanha da fraternidade também. Fala para ninguém ajudar, né? Eu já vi. Mas também não quero entrar nessa polêmica. Eu acho que nós não temos que falar mal de igreja. Você quer a minha resposta? É essa. Você tem alguma coisa errada na igreja? Vai falar com o bispo. falar no Instagram. Imagina se eu vou falar as mazelas todas. Não tem razão de ser. Mazela toda casa tem. Entendeu? Agora, se a campanha da fraternidade tem mazela, também não sei. Aí é preciso perguntar a CNBB, aos bispos que estão lá. Imagine o seguinte, há um corpo de bispos lá. Melhor, todos os bispos estão lá. Então, assim, ou a coisa é muito doida, desculpa que eu diga, e só tem doido, ou a coisa não está errada. Porque senão, pare e pensa um pouco. Todos os bispos do Brasil estão lá, inclusive os cardeais. Então, será que essa gente é louca? Não é. Concorda comigo? Deve haver uma razão para certas ações, que é preciso conversar e saber o que é. Agora, não sou eu que vou ficar falando. E a teologia da libertação? A teologia de Jesus é a teologia da libertação, mas não é a teologia que liberta o homem. Agora, o que entendem por teologia da libertação é outra história. Jesus veio nos libertar. Agora, o que esse pessoal daqui está falando, está fazendo, também não sei, não vou entrar nessa. Nosso negócio aqui é rezar. Faço minhas doações para algumas instituições, inclusive para a Capela das Aparições. Muito obrigado. Preciso fazer algo mais nessa quaresma ou fora dela? Não. Se a gente cumprir a nossa receita de bolo da quaresma, já vamos estar dando um grande passo. Já vamos estar dando esse passo. Lembre-se, é uma maratona, não é uma corrida do Wilson Bolt de 100 metros em 9 segundos. É uma vida de conversão. não vá procurando milagre em cada esquina. É um caminho. E é um caminho de profundidade de relação com Deus. Entende? quando falhar o propósito, o que devemos fazer para recomeçar? Recomeçar. Falhou? Pecou? Confessa. Ah, eu estava fazendo jejum, comi uma bala. Pede perdão a Deus, continua. Oito horas de jejum. Comi uma bala sem querer. Eu não peguei a bala e botei, ah, estou no jejum, peraí, vou pegar uma balinha e botar na boca. Não é isso. Às vezes a gente está tão habituado a comer, lembra a temperança aqui? Que é o excesso da comida? A pessoa já vai no automático. Todo dia ela tira aquele potinho e fica ali com a mãozinha ali dentro pegando jujuba e comendo. Ah, parou, nem lembrou que estava de jejum, pegou a jujuba e botou na boca. Ah, meu Deus, engoli. O que eu faço? Senhor, me desculpa. Perdão, Senhor. Perdão, perdão. Eu quero continuar o meu jejum. Continua. Mas tem que ser do cara que esqueceu, tá? Não é do cara que, ah, comi e esqueci, meu Deus. Ninguém engana Deus, né? Então vamos em frente. E por isso, e por isso que é preciso temperança. Só por isso. Comeu demais, bebeu demais. É necessário beber todo dia? Fala pra mim. É necessário derramar... Vamos falar sério. Não é, né? O mundo leva que as alegrias e as coisas são no meio da bebida. Ah, Bertaldo, você não quer que eu beba? Não, você pode beber, pô. Bebe um vinho, sei lá, ou bebe o que quiser. Mas não é pra beber de cair. Não é pra beber de ficar viciado. Não é pra beber a ponto da bebida ser algo indispensável na sua vida. Jesus multiplicou o vinho numa festa de casamento. Mas eu não vi descrito em local nenhum na Bíblia, aqui, ó, eu não vi em local nenhum descrito que Jesus ficava todo dia no boteco. não tá descrito isso aqui. Nem no boteco da época dele. Onde é que Jesus se reunia com os apóstolos? No boteco, no pagode, toda noite, e bebendo, e não sei o que, e na cachaça. Eu não vi isso. Entendeu? Então acho que eu tenho que ter temperança, tem que ser... É, vamos numa boa, né? A pessoa precisa ir na churrascaria e sair quase na UTI, tem que trazer uma ambulância pra levar ela pra casa, porque ela precisa comer até conseguir comer uns três ou quatro boi diferentes. Não é preciso, né? Tudo isso demonstra um vazio interior. Algo que não é preenchido. Algo que eu preciso fugir pra esquecer. Vai pensando no que eu tô falando. Tudo isso me parece fuga de algumas coisas. Mas há um encontro pessoal que vai resolver tudo isso. É o encontro com o Senhor. rezar, pedir, agradecer, crer na providência, esperar da providência. Quando às vezes eu sou avarento, é porque eu não creio na providência de Deus. Conhece gente avarenta? Escreve aí. Você conhece gente avarenta? Aquele acumulador, ele não consegue dar um sapato velho, uma blusa pra colocar num bazar pra ajudar os pobres. Conhece avarento? Ou não conhece? Fala pra mim. Conhece ou não conhece? Eu conheço. E tem avarento rico, tem avarento pobre, tá? Não tem avarento só rico, não. Tem avarento pobre também. Eu conheci um, não vou dizer quem, porque muita gente pode conhecer. Tinha galpões e galpões e galpões de coisa. Não dava uma canetinha pra ninguém. Não pode ser assim. Entende o que a temperança nos leva? A isso. Hoje é o dia da caridade. Então, faça a caridade. Ajude a quem tá precisando a gente comprar um pão pra dar pra alguém. E também o pão da vida, o que se faz aqui? A celebração da missa? A uma cultura? A evangelização? Quantas pessoas já disseram que iam se matar e não se mataram porque rezaram o terço? E rezaram o terço porque tinha alguém pra poder ensinar? Ou leram um livro? Então, é isso que nós precisamos fazer. Entende? Pra que a gente seja feliz. Quer ser feliz, mas não consegue repartir nada com ninguém? Não consegue dar um quilo de comida pra uma pessoa? Ah, faz favor. E não estou falando de miseráveis, não. Porque o mais miserável divide o pão dele. Cansei de ver mendigo dividir comida com os outros. Porque o outro mendigo divide com ele. Entendeu ou não entendeu? Quantas blusas tem no seu armário? Quantas calças tem no seu armário? Quantos sapatos tem na sua sapateira? Fala pra mim. Numa boa. É preciso saber dividir. E não estou falando aí de socialismo, não. E nem de comunismo também. Eu estou falando de caridade. De ajudar o próximo. Sem dizer Sem ficar querendo Ai, que bom. Você é ótimo. Que maravilha. Olha. Nossa, que bondade que você tem no seu coração. Esquece isso. Esquece isso. Você já recebeu o pagamento. Deixa Deus ver. Deus é que tem que ver. Não queira aplauso dos outros. Não queira medalha, títulos, coisas. Olha como ele é generoso. E esquece isso. Ajuda as pessoas por caridade. E deixa o pai que está no céu ver. E não os outros. Está entendendo o que eu estou falando? Mas não deixe de ter a caridade. Francisco, Jacinta, Lúcia, davam o seu almoço às crianças pobres. E olha que eles eram pobres, hein? Você já foi lá? Já viu onde eles moravam? Já viu como é que era? Então, terceiro mistério. Para que saibamos ser caridosos. E muito caridosos. De verdade. Nós temos a obrigação. Vou te dizer isso sem medo de errar. Nós temos a obrigação de ajudarmos aos nossos irmãos. Nós temos a obrigação de mantermos a obra de Deus. Se todos aqueles católicos que frequentam a igreja dessem o seu dízimo integralmente e não aquela moedinha que lhes sobra, em primeiro lugar seriam muito mais felizes. Em segundo lugar seriam muito mais abençoados. Em terceiro lugar, a obra de Deus não precisaria pedir nada para ninguém. Deixa eu falar só mais uma coisa. Eu sei que eu estou falando muito, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fui. Ao lado da minha casa, inaugurou uma igreja dos mórmons. E aí o pessoal tem lá uma ala da igreja em que você não pode entrar depois que ela é consagrada. Mas antes dela ser consagrada, você pode entrar. E era ao lado da minha casa, eu fui com a Quênia. E entrei. Era 11 horas da noite. Aí o senhor, com muita paciência, chega lá um casal e anda com a gente mostrando aquilo tudo. Grande pra caramba. Olha, faz inveja a muitos palácios. Tudo no lugar. Tudo, 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 tudo. E eu falei, gente, como é que vocês sustentam tudo isso aqui? Pelo amor de Deus? Um negócio desse tamanho? E ele olhou pra mim com a cara de espanto. Com a maior naturalidade. Ele disse, olha, os membros. Fazer isso. Tipo assim, hã? Você está me perguntando o quê? Quem sustenta a casa de Deus? Os membros. Quem seria? E aí eu fiquei pensando nos católicos. Que dão todas as desculpas do mundo para não sustentar a casa de Deus. aí inventam que o dízimo não é 10%, que o meu pé me dói, que não sei o quê. E sabe o que é isso verdadeiramente? Falta de fé. Falta de fé na providência de Deus. É isso que é. Falta de fé. E dizer, senhor, está aqui, ó. O sustento da tua casa. Simples assim. E eu fiquei com a cara no chão. Vi uma obra daquele tamanho, sem faltar um palito, e o cara ainda olhou pra minha cara e disse assim, hã? Os membros. Se um membro ganha 10 mil reais, ele dá o dízimo dele sobre 10 mil reais. Mas se ele ganha 10 milhões de reais, ele dá o mesmo dízimo dele sobre 10 milhões de reais. Sem titubear. Seguir adiante. Terceiro mistério. Cada um examine a sua consciência diante de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venoso o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Santos Francisco e Jacinta, rogai por nós. Muito bem, vou ler mais um aqui. Nós vamos ao quarto mistério. Peça a Deus isso mesmo, sabe? Que você possa confiar nele. De verdade. Confiar. Confiar na providência de Deus. Peça isso a Ele. Tudo que nós falamos aqui, não vai interferir em nada na vida de Deus. Vai interferir na sua. na minha. É na nossa conversão. É no nosso caminho de santidade. Não é? Gostaria... Como faço para consagrar-me à Nossa Senhora? Gostaria muito. No santuário é possível? É. Vem aqui. Vamos nos consagrar a Nossa Senhora. É simples assim. Entendeu? Como faço para entrar no WhatsApp? Tá aí, ó. Coloca aí de novo. O pessoal está perguntando como é que faz para entrar no WhatsApp? Mas o link... Eu não sei como é que é o link do WhatsApp para poder entrar. Agora... É que não é no WhatsApp da quaresma. É no WhatsApp geral, né? Da tarde com Maria. Bom, depois a gente põe aí, então. Tem como enviar os passos do desagravo? Olha, até tem. Mas é grande e a gente vai fazer uma aula também sobre isso. Para você saber. Para já, está aqui, ó. Fátima. Aqui você vai compreender bem o desagravo. Ok? Aqui. Fátima. Assim. Isso. Tá bom? Aqui tem. O desagravo passo a passo. Muito bem. É... Tem como fazer a confissão online? Bem que eu queria, sabia? O pessoal não deixa, cara. Não pode por causa do sigilo de confissão. Mas era uma boa, né? A confissão online... É, não pode. O sigilo de confissão não vai permitir isso nunca, eu acho. Mas era uma, né? Porque aí... Sei lá, uma linha muito segura. Mas a linha não é segura, né? Raqueiam tudo. Aí o sigilo de confissão vai ficar muito ruim. Estou conhecendo a página agora. Gostaria de participar do desafio. Você já está nele conosco. Vamos embora. Vamos à frente. Vamos embora. Como funciona o desafio? É esse que nós estamos fazendo. Todo dia. Não vai dar tempo de eu explicar aqui agora. Tem um outro grande aqui que eu vou ler daqui a pouco. Vamos ao quarto mistério. Rezando ainda pelas santas senhoras. Agora eu quero rezar. Eu quero rezar por quem está querendo casar. Você que não... É... Não tem marido ainda. Quero rezar por você. Para que Nossa Senhora envie para você o marido ideal. Tipo São José. Entendeu? Pega São José aqui para mim. É que eu não consigo levantar daqui. Pega ali para mim, por gentil. Vamos botar São José aqui junto do anjo. Ou melhor, deixa o anjinho aqui do lado. E vamos colocar aqui São José. O anjo vai ficar onde? Meu Deus. Deixa eu botar o anjo aqui. Pera aí. Pronto. O anjo ficou aqui. E bota São José aqui. São José... Aqui está desfocado. Pera aí. São José está aqui. Pronto. Deixa eu ver se eu virando para o lado aqui. Bota a câmera dois aí, produção. Pronto. Está aqui. Vou virar o anjo também. Vou botar o anjinho para cá então, que aí vocês veem melhor. Pronto aqui. São José com o menino. Então nós vamos pedir um marido igual São José. Ok? Agora, pelo amor de Deus, o primeiro que aparecer na tua frente, você não vai achando e vai casando, não. É para discernir. Assim, está bem? Vou, de novo, discernir. Também precisa discernir em dez anos, não. Tá? Vamos lá. Quarto mistério. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Santos Francisco e Jacinta, rogai por nós. Muito bem, chegamos ao quinto mistério. Deixa eu ler aqui, mais uma coisinha, e aí nós já vamos à frente. Como viver, melhor, sou solteira. Conheci meu companheiro faz 29 anos. Quando o conheci, ele já era divorciado. E não quero diminuir meu pecado. Formamos uma família. Temos duas bênçãos que são meus filhos. E sigo a igreja. E procuro ir às missas, à adoração. Sei que tenho ainda muito o que aprender. Meu companheiro tem a cabeça mais dura. Vai à missa todos os domingos. Não comungamos, pois devido morarmos juntos. Pergunto eu, Bertaldo. Eu não me sinto culpada em não comungar. Sinto acolhida por Deus. Espero na misericórdia de Deus. O que fazer? O que fazer? Desfazer uma família? Não. Claro que não. Se estamos juntos, construímos uma família de Deus. E Deus não quer também que nós nos separemos. Eu penso em ver a nulidade do meu companheiro. Nulidade de matrimônio. Diz que casamento é uma vez só e não existe anulação. É, de fato é. Mas não é disso que nós falamos. Não é a anulação. É a nulidade de matrimônio que é diferente. Casamento não se anula. Mas ele pode ter sido nulo. Então vale a pena você procurar o tribunal eclesiástico. Casamento dele foi ecumênico. Padre e pastor que celebrou. Foi falido. Já perguntei ao padre. Então vivo assim. O que fazer, Bertaldo? Me ajude. Às vezes penso em uma coisa que alguma coisa não acontecerá na minha vida. Bem, olha, eu acho que aqui o seu caso, como é o caso de muitos irmãos, você precisa ir ao tribunal eclesiástico e conversar com um advogado canônico. Agora, a nulidade de matrimônio, se é que ela existe, é do seu marido, né? Então tem que saber se ele quer. Porque ele tem que dar entrada nesse processo e averiguar se há razões de nulidade. Se tiver razões, você pode casar. Depois, né? Então, assim, é preciso ver. Eu vou estudar, gente, eu prometo. Eu não tenho um único tempo livre, mas eu vou estudar nulidade de matrimônio. Para tentar ajudar a vocês. Vou mesmo. Vou estudar esses casos como advogado. Vou perguntar aos meus amigos do tribunal, né? Dicas de passagem, o meu querido padre Zé Dilson está devendo vir fazer um podcast aqui. Sempre me diz que vem e nunca marca a data. Vou falar aqui publicamente, tá? Sempre diz que vem e nunca marca a data. Mas vamos fazer o quê? Ele está muito ocupado também, mas se Deus quiser, vai dar solução. Vamos ao quinto mistério e pedindo a Deus que cada vez mais tenhamos a consciência do que é ser católicos e de como Deus nos ama. Apesar de tudo, apesar do nosso pecado, apesar de qualquer coisa, Deus nos ama. Veja, quando ainda éramos apenas pecadores, Deus enviou o Seu Filho para nos salvar. Ok? Então, não se desespere. Sempre há solução. Sempre há solução. Verdadeiramente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vamos rezar essas quatro Avemarias finais. com os nossos irmãos que estão em outros idiomas. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are the among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Now at the hour of our death. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de reço. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrants, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres péchés. Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres péchés. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres péchés. Francisco e Jacinta, rogai por nós. Façamos agora, então, a oração com a qual o povo cristão saúda a Virgem Maria. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, a advogada nossa. Se os vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Coloca o pix aí de novo, deixa o pix aí. Coloca aí. Hoje é o dia da caridade. Hoje é o dia da nossa esmola. E eu peço a sua ajuda. Verdadeiramente. Você que ficou comigo aqui até agora, rezando. Esse é o nosso pix. Eu estendo minhas mãos, as mãos de todos os meus irmãos aqui que trabalham, pedindo ajuda para o pão de Fátima e para o pão do céu. Para a evangelização, para a evangelização através dos meios digitais, para o pão de Fátima que distribui comida para tanta gente. Você pode fazer uma doação. Então, eu agradeço desde já. E peço que nosso Senhor multiplique a doação de todos. E nos ensine que essa doação que nós fazemos não ficará sem retorno. Não ficará sem Deus abençoar muito a vida de todos aqueles que mantêm a obra de Deus. Isso não deve ser apenas no dia de hoje. Isso deve ser uma constante nas nossas vidas. E nós precisamos aprender a pagar o dízimo conforme o costume. Isso é um mandamento da igreja que nos liberta, que liberta a nossa vida financeira. Que faz com que sejamos abençoados, porque cremos na providência de Deus. É Deus quem nos sustenta. É Deus quem traz também a sua providência para a sua casa, para o seu trabalho, para o seu salário, para tudo isso. Então, vamos dar esse passo na fé e vamos passar, a partir de hoje, se não fazíamos, a fazer. A pagar o dízimo conforme o costume. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e amanhã, às 20 horas, estaremos reunidos para rezarmos o terço, juntamente com Nossa Senhora. Seja bendito o nome do Senhor, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Boa noite. Sou teu lado, sou teu Deus, um Deus apaixonado. Desperta, povo meu, para o louvor. E adoração, desperta, povo meu.